E aí galera que curte engenharia clínica, nesse vídeo a gente vai falar sobre o terceiro módulo da oficina de engenharia hospitalar para estudantes. E aí Lúcio, o que a gente vai fazer nesse módulo? Então, nesse módulo nós vamos trabalhar o mercado e as organizações, as associações. Nós vamos falar sobre a ANEC, que é uma associação que procura congregar os interesses não só dos engenheiros clínicos, como os engenheiros hospitalares. Vamos falar da BDH, que é a Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. Vamos falar também sobre a ASH, que é uma associação americana focada nessa área de infraestrutura. Porque essas associações acabam se relacionando com o mercado, promovem vários cursos, webinars, enfim, é muito frequente, é uma forma de você continuar se preparando para o mercado de trabalho, certo Lúcio? Certo, no dia 23 de novembro, das 8 às 19, venham estudar com a gente. É isso aí, estamos aguardando vocês. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo. Falou.